O termino do teto acompanhou a parede para não ficar dente nenhum. Já tá sendo aplicado aqui as cantoneirinhas metálicas. É isso aí, pressão em alguma coisa já sabe 926970138 drpladur.pt Aqui na casa de banho foi feita uma alteração. Vai ser uma aleta. Já tá aqui o led com o difusor. Para poder ficar por dentro da aleta. Que é mesmo esse aqui. Bem fininho. O difusor aqui. A fita vai dentro dos dois. E aqui ainda vai um revestimento. Então vai sumir aquela gretinha que tá lá. E pronto. As coisas vão se alterando né. Sendo ajustadas no decorrer. Mas tem que ficar melhor e de acordo com a vontade do cliente. É isso mesmo. Tá aqui dos quartos também. Aqui vai ser a sanca mesa de luz. E um cortineiro também né. Já fica tudo embutido. 926970138 drpladur.pt Remodelação em geral é conosco. Pladur, pintura e muito mais. 926970138 Dá um saltinho aí nas nossas redes sociais né. Nós estamos em praticamente todas. Tem lá muito vídeo, muita foto, muito trabalho publicado. Se você conseguir idealizar, nós conseguimos realizar. Um abraço.